Música Saudações meu irmão, minha irmã, telespectador e internauta que me acompanha nesse momento, nesse terceiro dia de nosso Terço da Batalha, quando nós suplicamos ao Senhor a graça de vencermos sempre e termos saúde física e espiritual na nossa vida. Agradeço imensamente a você que me acompanha pelo meu canal Vida Plena no YouTube, no Facebook, no Instagram, você que tem estado nessa comunhão de fé comigo. Você que me acompanha também através da obra de Cristo e já se cadastrou. E se você ainda não fez, meu querido, minha querida, vamos trabalhar pela evangelização juntos, vamos possibilitar que momentos assim aconteçam sempre em nossas vidas. Eu quero estar com você e enviar a você uma carta mensal. Olha, entra em nosso site www.obradecristo.com.br e lá você acende sua vela da fé, pedindo também graças e bênçãos na sua vida ou para outras pessoas. Você pode também deixar o seu testemunho de vitórias alcançadas ou pedir pelas lutas de sua vida e fazer o seu cadastro. Bem como você pode também nos ligar no telefone que está aí aparecendo, 0 operadora 11-3509-8500. 0 operadora 11-3509-8500. Cadastre-se na obra de Cristo e vamos juntos evangelizar. Muito obrigado. E como eu disse, hoje é terceiro dia pedindo saúde física e espiritual ao Senhor. Eu quero dizer a você que o terço da batalha é uma oração muito importante e poderosa que nós fazemos para pedir a proteção da Trindade Santíssima e Maria em nossas vidas. É um terço infalível, viu? Confie em mim, é um terço infalível. E ele deve ser feito quando nós estamos passando por dificuldades, mas também é recomendado para que nós estejamos preparados para todos os desafios que possam vir à nossa vida. Com essa oração você clama ao Senhor pela perseverança, pela competência, pelo ânimo que todos nós precisamos para vencer batalhas diárias. Sejam elas físicas da vida comum ou espirituais, tá bom? Todos os dias eu recebo muitas intenções nesse sentido. Pessoas pedindo vitórias na sua vida. Pessoas também agradecendo aquelas já alcançadas. Todos os dias tem pessoas pedindo pela saúde, pela força, pela graça, pela proteção. E é somente nessa corrente de fé e devoção que nós vamos nos orientando cada vez mais para o coração misericordioso de Deus para nos ajudar a enfrentar as lutas de cada dia. Por isso eu peço por você que está doente, pelos doentes, pelos aflitos. E eu peço a você que reze por mim pelas suas necessidades. Pessoas hoje que estão em tratamento, esperando um diagnóstico. Rezemos por quem está com o espírito desequilibrado, que não consegue encontrar sentido de viver, que está com depressão. Oremos por aquelas pessoas, meu querido, minha querida, que estão nos hospitais aduentados ou mesmo em casa. Peçamos ao Senhor que afaste de nós todo o mal que possa afetar o nosso corpo e também o nosso espírito. Que nossas mentes e corações estejam livres das coisas ruins dessa vida. Que nós possamos viver segundo a vontade de Deus e nele encontrar o sentido de nossa existência. Mesmo diante das tribulações e dificuldades que essa vida nos impõe. Que nós possamos suportar a dor pelo consolo de Deus e sermos vencedores. Sairmos ilesos. Reze por aqueles que precisam de saúde e amparo. Reze pela sua saúde. Peça ao Senhor que abençoe a sua vida e lhe dê disposição para serví-lo. Sempre com toda a força do seu coração e do seu espírito. Coloque a mão no coração. E humildemente reze por você. Ou também pelas lutas e batalhas de outras pessoas que você ama. E humildemente reza por você. Cantem ao Senhor, diz o Salmo 98, um canto novo Pois Ele fez coisas maravilhosas a nosso favor A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória E é isso que nós dizemos com fé, invocando a proteção do Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém E vamos rezar Um Pai Nosso e três Ave Marias E um Glória ao Pai Pelas intenções do Santo Padre E pelas batalhas De nossas vidas Pai Nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Deus do céu Me dê forças Jesus Cristo Me dê o poder do bem Nossa Senhora Me dê coragem Para esta luta Eu vencer Sem morrer Sem enlouquecer Sem muito Me abater Deus pode Deus quer Esta batalha Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata Com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata Com o seu poder Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata Com o seu poder Eu hei de vencer Eu hei de vencer Tanto como era no princípio Agora e sempre Amém Deus do céu Deus do céu Me dê forças Jesus Cristo Me dê o poder do bem Nossa Senhora Me dê coragem Para esta luta Eu vencer Sem morrer Sem enlouquecer Sem muito Me abater Deus pode Deus quer Esta batalha Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata Com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata Com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata Com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata Com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata Com o seu poder Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu o hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu oei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu oei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 E vamos repetir três vezes. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também por três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E vamos receber a bênção final. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa, São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, desça sobre você saúde, paz, proteção e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nesse terço da batalha de hoje. É com alegria que nós rezamos, confiamos a nossa vida e as batalhas de cada dia ao Senhor nosso que nos protege em todos os momentos. Quero muito agradecer a você que me acompanha pelo meu canal social do YouTube, Facebook, também pelo Instagram. Lembre-se de se inscrever se ainda não está lá. É muito fácil, muito simples. Clique lá no sininho para todos, para que você possa nos acompanhar em todos os momentos das redes sociais. Muito obrigado, viu? Curta também o vídeo aí e compartilhe com outras pessoas. E você que me acompanha pela Rede Brasil de Televisão, entre lá nas nossas redes sociais e nos conheça um pouco mais em nossas orações e evangelização. E o meu convite é você para se cadastrar na Associação Obra de Cristo, tá bom? Entre lá, por favor, no nosso site, acenda a sua vela da fé e também faça o seu cadastro e vamos juntos evangelizar. O site é simples, está aí, www.obradecristo.com.br. Simples, né? www.obradecristo.com.br. Ou ligue para nós no telefone que também aparece aí nesse momento, 0 operadora 11-3509-8500. Iremos te atender, receber suas intenções, assim como lá no site, e você poderá fazer também o seu cadastro. Vou lhe enviar uma carta de evangelização o quanto antes. Deus te abençoe. Muita luz e graça na sua vida e vitória nas batalhas. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.